A Spitfire Audio acabou de lançar a sua mais nova biblioteca para o seu plugin gratuito Labs. Se você ainda não conhece o Labs, é um velho conhecido aqui do canal. Ele é como se fosse um contact, ele é um leitor de samples que lê sons de samples de várias bibliotecas, né? Que a própria Spitfire Audio reproduz. E o legal, cara, é que todas essas bibliotecas são grátis. Já tem umas, sei lá, umas 50 bibliotecas diferentes, desde bateria, baixo, guitarra, violão, piano, strings e muito mais, para você produzir a sua música com bibliotecas gratuitas. E dessa vez eles criaram o Gaelic Voices. Eu não sei onde esses caras querem chegar com tanta criatividade, cara. Mas o que eles pegaram? Eles pegaram um grupo de cantores, né, de coral, e levaram para dentro das ruínas de um seminário dos anos 60, cara. Então eles pegaram exatamente o local onde naquela época os grandes corais de igreja se treinavam e cantavam, né? E levaram um coral para lá para gravar exatamente com aquela sonoridade clássica de igreja. E você vai ter esses sons de vozes de coro de igreja na tua produção gratuitamente. Incrível, né? Quer conhecer o Gaelic Voices e aprender a baixar, instalar e utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar. Está sabendo da Black November do canal Grave Você Mesmo? Não? Eu estou disponibilizando o Grave Você Mesmo a sua música, mais o Grave Você Mesmo o seu clipe, mais um brinde com três workshops completos. Ou seja, você vai acompanhar o processo de produção de três músicas. Tudo isso por R$ 89,90, o valor mais baixo que eu já coloquei em todo o meu material aqui no canal. Gostou dessa oportunidade? Quer ter todo esse conteúdo vitalício para você estudar quando quiser? Então aproveita esse desconto aí de 70% no primeiro link que está na descrição. E para a galera que já tem o Grave Você Mesmo a sua música, também tem um desconto especial, somente no Grave Você Mesmo o seu clipe, mais os três workshops. Por apenas R$ 49,90 você leva o meu curso de videoclipes e mais os três workshops, caso você já tenha o curso de produção musical. Aproveita essa oportunidade, os links estão aqui na descrição pela plataforma Hotmart, e a gente se vê nos cursos. Até lá. Eu já estou aqui no site da Spitfire Audio, na aba do Gaélic Voices, vozes gaélicas. Seis cantores gaélicos tradicionais gravaram dentro das ruínas de um seminário dos anos 60. Originalmente o campus de treinamento para padres católicos, o seminário de São Pedro fechou em 1980 e caiu em desuso. No esqueleto de concreto da antiga capela, a equipe do Leves capturou um pequeno grupo de cantores realizando uma gama de cativantes técnicas aleatárias, inspiradas nas tradições vocais celtas. Olha que demais. Então você pode baixar aqui, clicando em Download Gratuito, e ele vai pedir, obviamente, a sua conta do Leves. Eu só vou atualizar aqui, porque quando ele está traduzido ele não entra. Agora eu vou clicar aqui em Free Download, e ele vai aparecer aqui. Permitir que essa página abra Spitfire Audio. Por que ele está falando isso? Porque eu já tenho o plugin da Spitfire Audio funcionando aqui. No caso aqui, eu vou até fechar aqui a minha conta, para mostrar para você como seria se você não tivesse logado. Você ia ter que ou se logar, ou criar uma conta na Spitfire. Olha só. Vou clicar aqui em Gaélic Voices, e aí eu vou clicar em Free Download, e ele vai pedir ou a sua conta, ou um registro, tá? Se você não tem uma conta, você teria que se registrar. No caso, eu já tenho uma conta aqui. Então eu vou colocar a minha conta, e a minha senha, e vou fazer o login, tá bom? E aí você vai ter que baixar o plugin da Spitfire, tá? Que ele, aqui embaixo, ele diz aqui o que você precisa, funciona em MacOS, ou em Windows 7, 8 e 10, somente em 64 bits, tá? E aí você vai ter que baixar o plugin da Spitfire. Se você clicar aqui em Free, você vai ter aqui o Labs, ó. Clicando aqui em Labs, você vai poder baixar aqui, clicando em Download All. Ele vai te dar uma opção de você fazer o download do Spitfire Audio Labs, e ele vai te dar, na verdade, o gerenciador de downloads da Spitfire. Como eu já tenho, ele já vai me mandar direto para esse gerenciador, tá? Mas é só você instalar o gerenciador, colocar o seu usuário e sua senha da Spitfire Audio, e ele vai abrir essa tela aqui para você, ó. Nessa tela, você vai ter todas as bibliotecas, clicar aqui em Cancel, você vai ter aqui todas as bibliotecas do Labs, e você vai poder instalar todas elas. No caso aqui, eu só vou instalar a que está faltando, que é a HLic Voices, que é a que eu quero agora instalar. Vou instalar ela, para poder a gente testar. Lembrando que instalando qualquer biblioteca, mesmo que você não tenha o Labs, ele já instala o Labs automaticamente para você, tá bom? Então, você não se preocupe em instalar o Labs, não. Instalando uma biblioteca, ele já vai instalar o Labs automaticamente, tá? Está terminando aqui a instalação. Enquanto ele instala, eu tenho um recado para você. Eu queria te pedir um favorzão. Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, me siga. Tem o meu Instagram, o Instagram do Grave Você Mesmo, o TikTok do Grave Você Mesmo. Facebook do Grave Você Mesmo. Um YouTuber secundário meu, onde eu posto algumas coisas eventualmente lá também. E também tem um grupo no Telegram gratuito, com mais de 1.300 produtores que se ajudam diariamente por lá. Todos os links estão aqui na descrição. E eu espero você lá, para poder trocar uma ideia comigo e participar também, porque eu lanço conteúdo exclusivo para todas essas plataformas, beleza? E finalizado aqui, a instalação, ele já não mostra mais nada, já finalizou. Vou clicar aqui em fechar. E vamos agora abrir o Reaper. Vou até encerrar aqui um projeto do Reaper que estava aberto. Nós vamos abrir o Reaper para poder testar, então, essa biblioteca. E vamos lá. Com o Reaper aberto aqui, eu vou abrir já o Spitfire Audio Labs, que é esse plugin aqui, cara. E o que acontece? Você tem que vir aqui, nos presets dele, ele vem aberto assim. Você tem que clicar aqui. E aqui você tem todas as bibliotecas. Eu vou vir na biblioteca de vocais. E aqui embaixo, que eu já tenho todas as bibliotecas, eu tenho os Gaelic Voices. Vou clicar aqui no primeiro preset para a gente testar. Ele tem uma aba aqui de efeitos, onde você pode mudar a distância, escolher o reverb também e o release, tá? Você também tem aqui o volume geral, o panorama, o tune. E aqui você também pode controlar algumas outras coisas dele aqui também, tá? Muito provavelmente questão de espacialidade e tal. Vamos testar o Gaelic Voices, os presets dele. Vamos nessa. Deixa eu aumentar o volume para ficar mais fácil. Realmente você ouve, né? Você ouve e percebe que são sons de vozes reais, né? Isso é muito legal, cara. É um coro. Você tem um coro real para trabalhar, né? Muito bacana, cara. Isso são os A's, né? Tem mais, né? Ornamentos. Bacana. Belowing Voels. Celular. Olha que legal, tem algumas variações ao fundo, bem realistas, né? Wavering. Dreech Dissonance. Você percebe que ele faz o A, mas tem uma certa dissonância rolando, ó. Umas variações para parecer mais realista ainda. Scattered Voices. E continuando aqui os testes, cara, é incrível, né? Como eles são realistas, né? São vozes de verdade, né? Vou passar para o próximo aqui, ó. Muito louco, cara. Muito maneiro. Agora tem... Que maneiro, cara. Eu vou usar isso aqui, eu tenho certeza. Com certeza em alguma produção eu vou usar. Muito legal. São esses presets aqui, então. São muitos presets, né? Com vozes diferentes. Vale muito a pena você aproveitar mais uma biblioteca incrível da Spitfire Audio Labs. E aí, gostou dessa biblioteca? Você também é adepto dessas vozes? Eu confesso que poucas vezes eu vi bibliotecas com vozes reais tão incrível quanto essa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99. Você se torna membro, tem acesso a vários benefícios. E você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está na descrição. Ou clicando no botão Valeu Demais, que está aqui no fim do vídeo, embaixo do vídeo. E colaborar com qualquer valor. Qualquer quantia é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho